É isso daí, devoto! Estamos ao vivo pra falar de galo com você, seis da manhã, comigo com o Rap Show. Deixa o like, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento dela, da Betano, a casa mais confiável do Brasil. Afinal de contas, com a Betano você ganha muito mais. No primeiro cadastro, no primeiro depósito, o bônus é dobrado, isso mesmo que você escutou. Bônus dobrado! E ainda utilizando o meu cupom aqui, você vai ganhar uma bet de 20, free bet, é isso mesmo, free bet de 20 pra você. Não perca tempo, vem comigo e vem de Betano! Meu amigo, se você quer um instituto que vai fazer a solução da sua vida, vai trazer a tranquilidade pro seu ser e acabar com a calvície, é o Instituto Céspedes. Calvície tem solução! Eu sou a prova, você conhece o meu trabalho e sabe que, ó, solucionei, resolvi e acabou. A calvície é com transplante capilar, o resto é bobagem. Entra em contato agora no ddd31999054650, GOLCASE, capinha personalizada pro seu celular, é na GOLCASE, o link está na descrição. Não esquece, tá? Utilizar o meu cupom GOLVNEGRO, que você vai ter muito desconto. E além de comprar duas capinhas, você vai levar mais duas capinhas. Isso mesmo, utilizou o meu cupom, duas capinhas, leva mais duas capinhas. E as garrafas térmicas são lindas, os copos são maravilhosos, vários produtos, bolso, não tem só do galo não, tá? Tem da Marvel, DC Comics e muito mais pra você. Adquira já esse produto fantástico da GOLCASE. E se você tá falando de consórcio, você tá falando de Porto Seguro. E o Eu e a Daniela vão te atender, é só você ligar no WhatsApp aí, 3199-5006-7859. E nós vamos levar o que tem de melhor de consórcio pra você, que é Porto Seguro. E nós estamos com a promoção maravilhosa, que tá acabando agora, inclusive, no mês de agosto, vai encerrar. 50% de redução na parcela. Ou seja, se você paga mil reais, você vai pagar 500. Se você paga 2 mil, você vai pagar mil. Se você paga 500, você vai pagar 250. Eu tenho pra todos os bolsos. Entra em contato agora mesmo com o Eu e com a Daniela na Porto Seguro, que nós vamos entregar o melhor que há de consórcio pra você. Bom, bora falar de galo, prazer imenso, como sempre, tá falando com vocês. E vamos começar falando com o Milito, né? Que o Milito deu a explicação do seu time, como é que joga com o Hulk e sem o Hulk. A pergunta foi muito bem feita, eu estava lá na hora. E o jornalista questiona o seguinte, como é que seu time joga com o Hulk de uma maneira e sem o Hulk de outra? E como que você escolhe a pessoa pra substituir? O Paulinho tá jogando na direita, tentando fazer a mesma função do Hulk? E eu vejo muito isso mesmo, na minha opinião. É uma vã tentativa de se fazer o mesmo, que não funciona. Mas bom, vamos escutar o Milito. Você me falou se nós treinamos isso? Sim, o que muda de característica de treinamento pra você, sendo que o Deverson tem características diferentes do que era? Não, 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 não. Por suposto que Hulk é um jogador muito importante para nós, fundamental, determinante. Vocês sabem o que eu penso de Hulk e todo o mundo coincide na reflexão sobre suas qualidades e condições. Quando ele está é uma coisa, quando ele não está, se sente. Mas o nosso estilo de jogo não depende de se Hulk sim está ou se Hulk não está. Depende muito do adversário. Todos os jogos, tentamos imponer nosso jogo. Há jogos que podemos fazer, há outros jogos que nos custa mais fazer, como hoje ou como a eliminatoria em geral. Então, quando não se pode competir jogando como nos gusta, temos que ter a alternativa de competir de outra maneira. E isso é um pouco o que aconteceu. Queríamos imponer nossas condições, mas eles nos neutralizaram. Então, a partir disso, a opção era bolas mais longas, correr mais a os espaços. Isso gera algo mais de imprecisão. Mas eu sabia que se jogamos muito, muito, muito em curto, corríamos o risco de perder a bola. E com o equipe desplegado, isso podia ser muito, muito, muito perigoso. Mas foi uma eliminatoria muito dura, pareja, complicada. Mas não mudamos nosso estilo. Sim adaptamos nosso estilo a o que mais nos convém, segundo o momento, as situações. E a partir de aí, tentar resolver e ganhar, que é o mais importante. Bom, vamos lá, né, gente? É um time completamente diferente. O Paulinho vem fazendo, se você observar, o mesmo lado de campo que o Hulk fazia. E ele está colocando o Davidson para tentar resolver lá na frente, mas não resolve. São características diferentes. Eu já disse para vocês, na minha opinião, quem tem que jogar por ali é o Vargas, mas o Milito, ele inventa o Paulinho ali. E é um negócio que eu não entendo. Por quê, cara? O Paulinho destrói de um lado. Aí coloca o cara que destrói. Sabe? Ah, mas no elenco não tem cara. Coloca o Palácio e coloca o Palácio para fazer a do Scarpa e coloca o Scarpa por dentro. Vai funcionar melhor, eu acho. Sabe? Porque o Paulinho por ali dá ruim. Não funciona. Ontem foi uma partida totalmente apagada do Paulinho. Totalmente apagada. O Paulinho ontem poderia ter brilhado, poderia ter jogado bem. Peraí, aqui está torto, eu não gosto. E aqui também está meio caído, eu não gosto. Gosto de tudo arrumadinho aqui no estúdio para você poder ver bem. Então, assim... Aí, garoto. Então, assim, realmente não está dando certo. É óbvio. E assim, cara, eu entendo muito o técnico querer armar o time de acordo com o adversário. Mas, normalmente, os técnicos fazem isso com uma ou outra mudança. O Milito muda demais. A próxima vez que eu estiver em uma coletiva, a minha pergunta ao Milito vai ser essa. Sabe, Milito, você não acha que você muda demasiadamente os jogadores de função e de posição? E aí, eu vou dar os nomes e vou mostrar. Porque eu não vou ficar simplesmente por falar. Ainda vou dar exemplo. Bruno Fuch joga no lado esquerdo, centralizado, no lado direito. Joga o tal, assim, assim, assim. Vera joga num jogo, assim. Alan Franco joga num outro jogo, assim. Zarate joga num jogo, assim. Bernardo. Porque você tem os exemplos. Eu acho que o time é muito perdido em campo em certos momentos. E em certos momentos. Não o jogo todo, tá? E vou deixar isso muito claro. E essa perdida, ela se dá por essa variação tática. Eu, por exemplo, acho que o atleta tem que ter um time base. Se você pensar, o atleta tem um time base. Mas algumas... Três peças estão variando muito. Está variando muito o zagueiro, o volante e o meia. Porque quando o Hulk voltar, ele fixa. Porque o atleta, se você analisar o seguinte. Você vê que até eu estou refazendo um pouco do que eu estou falando. Mas eu acho que três peças mudam um bocado o time. Que base o Galo tem? Você pega lá. Everson é o goleiro. Júnior Alonso é o zagueiro. E você tem aí o Batalha. Que, sem a sequência, é ele. Aí o lado direito ali reveza. O Sarave, Bruno Fuchs e tal. Aí de vez em quando o Batalha sai, beleza. Aí vamos lá. Então você tem Everson. O Batalha e o Júnior Alonso, fixo. O Otávio também é fixo. O Arana é fixo. O Scarpa é fixo. E o Paulinho é fixo. Beleza. E o Hulk também é só por conta da lesão. Nove. Você tem nove jogadores fixos. Variação. Sarave, Bruno Fuchs aqui. Você tem Vera, Alan Franco e agora Zarate. E na criação, Bernay, Igor Gomes, Zarate. Alan Franco. Porque se você joga com dois volantes. Então esses três movimentam demais. Eu acho que isso acaba atrapalhando o entrosamento. Bom, o Gustavo Scarpa deu uma entrevista ao Breno Galante. Hoje tem galo. E nós vamos passar ela na íntegra aqui pra vocês. E o Gustavo Scarpa, a verdade seja dita, viu? O homem está arrebentando. Tá jogando muita bola. Tá jogando filezinho. Vamos escutar o que ele disse. Não, mas é que bom que o pessoal se posicionou. Eu sei da dificuldade que é, né? Com patrocinadores e coisas do tipo, mudar de campo. Mas foi muito necessário. E que bom que a diretoria se posiciona dessa forma. Então não vai dar tempo pro pessoal arrumar o gramado aqui pra receber uma equipe como a nossa, né? Eu acho que... Bom, discutou um pouco o nosso jogo hoje. Mas a gente já sabia que é um jogo difícil. É ser um jogo mais direto que bola longa. Então tá tranquilo. A gente fez o suficiente pra classificar. Esse cara foi um adversário muito compactado, muito fechado. A gente sabia que ia ser um jogo de poucas chances aqui e lá. A bola aérea resolvendo mais uma vez. Melito, tem trabalhado muito essa questão com vocês. Até pra aproveitar essa qualidade que você tem também. Exato. Um jogo muito difícil. A gente já sabia que ia ser um jogo truncado. A equipe deles ia vir muito pra segunda bola, né? Então ele pediu bastante atenção nesse aspecto. Eu tô feliz que a gente mudou. A gente soube se adaptar ao que a partida pedia. Mudamos o nosso estilo de jogo porque era preciso. E eu acho que é isso. Libertadores às vezes tem que fazer isso mesmo. Sua equipe joga mais, mas tem que se fechar ou dar chutão e correr atrás. E que bom que deu certo. Escapa. A eficazão traz casca pro time e amadurecimento pra sequência da temporada. É bem relativo, assim. Claro que é importante, né? É um peso muito grande você passar pra quarta-final de uma Libertadores. Porém, a gente precisa continuar mostrando, continuar desempenhando, porque por mais que seja emocionante, a gente tem que valorizar a classificação. O que importa pra gente é o título, né? Da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileiro. E enquanto a gente não conquistar título, a gente fica feliz pelas classificações. E nós vamos em busca do nosso principal objetivo. Está aí, né? A palavra do Scarpa, sobre a partida, sobre o jogo, sobre tudo. Acho que a bola aérea do Atlético realmente é uma coisa. O Scarpa. Eu tenho algumas coisas pra dizer o Scarpa. Primeiro, quando ele chega aqui, a galera cai em cima dele, né? Cai, fala que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo, que não vai dar certo, blá blá blá. E o cara dando a volta por cima. O Scarpa é um cara que resolve o problema do escanteio do Atlético. O Scarpa é um cara que bate falta bem. O Scarpa é um cara que bate fora da área bem. O Scarpa é um cara que sabe cruzar. O Scarpa cria... O Scarpa hoje, primeiro, é o melhor jogador do Atlético. E a entrevista dele tem suas sinceridades, as suas controvérsias, enfim. Mas é um cara de um nível de futebol que está bem elevado. Inclusive, eu tenho pra mim que o Gustavo Scarpa, eu vou mostrar os números dele aqui, ó. Gustavo Scarpa, entre todos do Atlético, na temporada 2024. Ele é o primeiro em assistências, são oito. Ele é o primeiro em passes decisivos, são sessenta e quatro. Ele é o primeiro em grandes chances criadas, onze. Ele é o primeiro em cruzamento certo, sessenta e oito. Ele é o primeiro em bolas longas, cento e quarenta e nove. Segundo, o que mais sofre falta no galo, cinquenta e três. Segundo, em nota sofá, escolhe dois pontos e setenta e quatro. E essa mancha que tem aqui é daquele período, né? Que ele estava jogando do lado inverso. E aqui a mancha natural de calor dele, que é o lado direito, onde ele joga bola, onde ele realmente está fazendo o seu trabalho. Bom, tá aí, né? O Gustavo Scarpa desempenhando um papel, na minha opinião, fundamental frente ao Atlético. Eu acho que as pessoas têm que entender que o Gustavo Scarpa, ele é um jogador diferenciado. E ele tem que ter bola. E, por exemplo, por isso que eu acho que, por exemplo, a RAP, você falou mais cedo de tirar o Scarpa da posição dele. Não, não. Ele vai continuar jogando direito. Eu vou pôr o Palácio ali com ele. Ou eu posso pôr o Palácio pra jogar o lado dele, como o Hulk, só que vindo de trás, porque o Palácio tem qualidade. O Alisson, eu prefiro até o Alisson, porque o Alisson tem mais qualidade de drible. Então o Alisson vai vir pra cima, vai driblar, vai tabelar com o Scarpa. Eu acho que funcionaria bem demais, sabe? Eu gosto muito aí dessa possível dupla. Eu acho que o Atlético deveria investir nisso. No jogo contra o Fluminense, talvez seja a hora de se fazer isso. Bom, a sequência do Galo é uma sequência difícil. Eu quero falar dela pra vocês aqui. Tudo isso pra vocês no oferecimento dela, meu amigo, da Frutos de Goiás. Vem ser o licenciado da marca que mais cresce no Brasil. Afinal de contas, você vai ter a sua oportunidade de empreender. Gente, é uma excelente oportunidade. Primeiro que eu vou parcelar a abertura da loja pra você. E eu vou parcelar de 12 a 18 vezes aí ou mais. Outro ponto importante durante a abertura da loja, você vai estar com a loja abrindo aí, vai estar pagando tranquilidade. Gente, eu abro em toda Minas Gerais e todo o Rio de Janeiro. Não perde a sua oportunidade. O link tá na descrição. Vem comigo e vem de Frutos de Goiás. Agora, se você quer descansar, quer ter aquela tranquilidade, você vai de pousada Carumbé em Lavras Novas. Meu amigo, na pousada Carumbé em Lavras Novas, você realmente vai se divertir. A pousada Carumbé vai te entregar o que você precisa. Por quê? Porque você precisa de o quê? De descanso, um bom quarto, aquela piscina gostosa, aquela piscina também aquecida e um restaurante maravilhoso pra você curtir com a sua gata. Você que me acompanha e tem filhos, pode ir pra lá também. Nós temos o Parquinho, a piscina e muito mais. O Distrito de Lavras Novas é maravilhoso. E tá pronto pra te receber. Agora, uma oportunidade única chegou na sua vida. Locke agora. Gente, abre a sua franquia da Locke agora por apenas 140 mil reais por mês. E tenha ganhos aí de 8 a 10 mil reais. Isso mesmo. Só que você não vai ter funcionário, você não precisa ter espaço pra estoque. É apenas um pequeno escritório pra você poder trabalhar e alugar as motos da Locke agora. Quer saber mais? Entra em contato e venha ser um franqueado dessa marca gigantesca que tá no Brasil inteiro, hein? Locke agora tá pronta pra você. Bom, vamos continuar então por aqui e vamos falar dessa sequência difícil. Gente, vamos abrir aqui o Google e olha a sequência que o Galo tem nesse momento, cara. Primeiro nós vamos pegar o Fluminense. Fluminense esse, gente, que quer vencer a qualquer modo e custo porque tá lá embaixo na tabela. Lembrem que o Fluminense nesse momento ele amarga, e é importante eu lembrar isso pra vocês, a zona do rebaixamento. E ele tem uma pontuação até melhor que a do Galo, tá? Olha aqui, você vem aqui na classificação, o Fluminense nesse momento tá com 21 pontos, com 22 jogos, 18º lugar. E o Galo tem 21 jogos. Então o Galo vai fazer o seu jogo 22, enquanto a equipe do Fluminense vai fazer o seu jogo 23. Só que o Fluminense vem de uma sequência legal, gente. Fluminense aqui, ó. Deixa eu pôr aqui partidas do Fluminense. Olha as últimas partidas do Fluminense, que interessantes. Passou de fase contra o Grêmio. Depois, pata com o Corinthians. Depois, perde pro Grêmio na casa, Libertadores, tá tudo certo. Aí perdeu pro Vasco, realmente não foi legal. Mas empatou com o Juventude e passou nos pênaltis. Ganhou do Bahia. E o Bahia vem bem. Perde aqui pro Juventude. Tá certo? Engraçado, velho. Isso aqui foi... Tem alguma coisa errada aqui. Porque como é que foi 3x2 e 2x2 e passou, né? Ah não, porque o Juventude passou, né? É com 5x4. Perdão. Aí foi eliminado aqui. Venceu o Bragantino. Venceu o Palmeiras. Venceu o Cuiabá. Tá certo? Foi recuperando. Empatou com o Criciúma. Então daqui em diante, olha pra você ver. O Criciúma empata. Aí tem o jogo adiado. O Galo também tem esse jogo adiado. Vence o Cuiabá. Vence o Palmeiras. Vence o Fluminense. Perde pro Juventude na casa dele. Ok. Vence o Bahia. Empata aqui. Mas lembra que aqui ele jogou com reserva, tá? Aqui ele jogou com o titular. Poderia ter feito melhor se tivesse jogado com o titular aqui também. Isso é importante lembrar. Vence o Vasco. Perde pro Grêmio. Normal. Empata com o Corinthians. Passa do Grêmio. Então esse Fluminense precisa demais da vitória contra o Galo. Então vai ser um adversário dificílimo. Depois disso, senhoras e senhores, nós vamos pegar a equipe. Do São Paulo. E esse jogo da equipe contra o São Paulo é Copa do Brasil, meu irmão. E Copa do Brasil, o bicho pega. Então o Galo vai pegar um adversário dificílimo. Um adversário que quer vencer o seu bicampeonato na Copa do Brasil. Já foi campeão outras vezes, mas eu falo bisseguido. É o atual campeão. Aí depois disso, nós já enfrentamos o Grêmio. Olha pra você ver. Nós jogamos na quarta contra o São Paulo e pegamos o Grêmio fora de casa. Depois disso aqui, não vai ter 12 dias de descanso, não. Então, nesse meio termo aqui, a CBF pretende matar os dois jogos do Atlético atrasados. E o Atlético tem uma partida contra o próprio Grêmio e Atlético Paranaense. E aqui nós podemos equilibrar o Campeonato Brasileiro de novo. Então, nesses 12 dias que seriam na teoria de data FIFA, na Nina não, nós teremos Campeonato Brasileiro. Então, nós devemos ter mais dois jogos. Um contra o Grêmio e outro contra o Atlético Paranaense. E depois, jogamos no dia 12 de novo, nas quartas, pela Copa do Brasil. Então, complicado pra cacete, meu irmão. O calendário do Atlético. Complicado demais. É Fluminense que tá disputando pra não cair. São Paulo, Copa do Brasil. Depois Grêmio, também tá disputando pra não cair. Depois Grêmio de novo. Provavelmente que tá disputando pra não cair. Depois Atlético Paranaense, que quer entrar no G6. Que tá disputando diretamente com a gente, com esse G6. E depois é São Paulo. Então, o Milito, ele tem uma sequência difícil. Nós temos que ter muita cabeça no lugar nesse momento. Por uma sequência severa que o Atlético vai ter. Essa é a grande realidade. Nós teremos uma sequência severa. Lembrem-se disso. Bom, é aí. O Everson ontem deu uma entrevista pra mim. E foi uma entrevista muito legal. Eu vou pedir desculpa aos senhores, já inicialmente. Que ontem o meu cabo do meu iRig estragou. Vou ter que comprar outro. Então, cara. Tava pegando o som diretamente do celular. E eu não conseguia entender que era o cabo o problema. Então, porque eu poderia ter filmado sem o cabo direto. Aqui com a cara na cara dele. Não ficaria tão bom que tinha muito barulho. Mas seria melhor. Então, o som não tá tão legal, não. Tá da entrevista do Everson. Mas ele falou muito. E ele agradeceu pelo presente da Frutos de Goiás a ele. Então, vamos ver essa entrevista. Já peço de cara perdão pelo som, tá? Eu sei que tava aqui em zero grúten, minha filha gosta. Exatamente. Se ele é zero açúcar, a gente não pode ver se eu passei o vídeo até a vontade. É maravilhoso. É, meu só. A volta por cima, muitas vezes, é pra um trabalho. É trabalhar muito. E hoje, você ajudou o Atlético a passar as quartas de final do Inventador. E hoje, por isso, você vem com o seu papel futebol de Goiás. E a pergunta que fica é, é trabalho, trabalho, trabalho? Com certeza. Na próxima, eu levo comigo que nada vem do trabalho. Eu sou trabalho, sou trabalhador, sou honesto. Sempre que eu vou trabalhar com o Galway. Nada mais justo que num momento desse importante, num lance importante no jogo, poder fazer uma beleza. Um momento crucial, onde a gente acabou não tomando o gol ali. E dois minutos ou três minutos depois, a gente acabou fazendo o gol. Consequentemente, a gente não viu a vitória. Então, é. Nada do seu trabalho. Obrigado pelo reconhecimento aí. E espero continuar trabalhando pra poder cada vez mais. Minha parceira com a equipe, só para que ela saia vitoriosa e classificada no Seu Matamara. É, Berson, depois de uma lesão, você volta ao Atlético e faz essa partida muito boa no futebol de hoje. É ponderante na classificação da equipe. Como é que fica essa situação na sua cabeça? Como é que é a emoção depois do jogo como esse? Ah, primeiramente, é muito feliz e satisfeito, né? Eu me machuquei. Mas eu coloquei o foco, porque eu teria que voltar antes da Libertadores. Apesar de me dar 60, 45 dias, eu voltei com 45, porque eu coloquei o foco. Eu queria estar nesses jogos importantes da Libertadores. Mas eu queria ficar na faculdade de produção. Voltei antes, tivemos em clássico, eu não estava no futebol do futebol. Eu fico feliz. Feliz com esses jogos. Após a minha confusão, eu estava na minha faculdade de produção. Estou ajudando a equipe a sair com a equipe de glórias. E está fazendo defesa mais importante para ajudar o árbitro. Como eu falei, com a nossa minha interiorizada, a gente trabalha. E a gente está trabalhando para que eu possa pegar um pouco mais. Agora são dois confrontos difíceis, né? Você vai pegar o atual campeão da Copa do Brasil e o atual campeão da Libertadores. E o primeiro jogo forte, o segundo em casa, a Libertadores ainda vão ter o sorteio. Como é que está a preparação para isso? Afinal de contas, vocês vão ter uma sequência quarta-domingo ou quarta-domingo até o final de setembro. A gente pode reclamar dessa sequência, né? A gente está nessa sequência porque a gente conquistou as classificações, conquistou as vitórias nos jogos. Dois jogos que a gente decide na nossa casa pela campanha da Libertadores e pelo sorteio da Copa do Brasil. Somos dois jogos muito difíceis, onde a gente tem que estar muito preparado para poder desempenhar um bom futebol. Se possível, aí na casa deles trazer uma vantagem para que a gente possa decidir entrar na nossa casa. E conquistar essas duas classificações vai ser dificílima, mas a gente tem equipe qualificada, tem uma sinergia patrocínica que a gente teve hoje para que a gente possa conquistar essas duas classificações. Isso vai ser muito difícil, mas temos elenco, temos capacidade, temos time para que a gente possa conquistar essas duas classificações. Logicamente, respeitando o primeiro adversário, que são capazes, apesar das competições que a gente tem feito. Obrigado. Tá aí, né, gente? Tá aí. Desculpa o áudio, tá? O áudio não ficou legal mesmo, eu reconheço. É um problema que deu ali no cabo, mas eu não podia deixar de trazer para vocês a palavra do Everson, né? Eu acho que é uma volta por cima, sabe? Eu acho que o Everson está mostrando que ele pode fazer mais do que ele vem fazendo, que ele pode ser mais do que ele é, que ele é um cara diferenciado ontem. Ontem, no caso, porque eu estou gravando esse vídeo no dia 21, né, no dia 22, ele demonstra claramente, claramente... Não, vamos lá, me perdi aqui por causa do dia. Ele salvou o Galo, em três momentos, assim, cruciais, ele foi o cara, principalmente num recuo errado, que ele veio, a bola quicou, ele veio dar um tapa por cima e pega ela do outro lado. Ele foi malandro o suficiente para não dar um soco na bola. Aí, depois, teve uma linda que ele teve obrigada a dar um soco, a bola sobra, ele pega e faz uma grande defesa. Então, o Everson, ele vem mostrando que tem condições. Muita crítica se faz ao trabalho do Everson, e são críticas, na minha opinião, desnecessárias. São críticas que pegam muito no pé, são críticas, assim, que elas vão um pouquinho mais longe do que elas deveriam ir, sabe? E eu acho completamente desnecessárias. Mas, bom, vida que segue, né? E agora o Milito tem um desafio complicado, que eu já disse aqui, nessa sequência difícil do trabalho... Aí, vocês viram que o Everson sabe mais que eu, né? Eu falei, sorteio de libertadores, ele falou, não, a gente decide em casa, melhor campanha, né? Você vê que o cara tem conhecimento total, né? Bom, quero falar um pouquinho sobre o Milito, quero separar um tempo aqui. Mas, antes de eu falar do Milito, eu quero falar para você da Limpa Nome SA. Meu amigo, você está com o nome negativado no SPC, no Serasa? Pode mandar mensagem na Limpa Nome SA, eles vão ajudar você a resolver o seu problema e nós vamos entrar com uma medida liminada e vamos limpar o seu nome. Seu nome não vai estar mais negativado, você vai sair do SPC, Serasa, Boa Vista e aí você volta a ter crédito, você volta a poder ter financiamento, você volta a poder viver uma vida com tranquilidade. A gente sabe que hoje que a pessoa não tem o nome limpo, ela perde a dignidade mesmo. O link está na descrição. Vem aqui e vem de Limpa Nome SA e Papum, meu amigo, crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum. E, gente, não esquece, tá? A Papum está com uma coisa maravilhosa. Se você aí no interior de Minas Gerais ou grandes cidades e você quer ter uma maquininha da Papum para trabalhar com a gente, da Papum, é fácil. Você vai entrar em contato aqui, nós vamos mandar uma maquininha para você. Você vai assinar um contrato, você vai poder emprestar dinheiro para a turma aí da sua cidade. Sabe qual que é o seu custo? Zero. Sabe por quê? Porque nós vamos mandar o dinheiro daqui. A única coisa que você vai ter que fazer é trabalhar. E se você está precisando de grana, está precisando de trabalhar, é uma oportunidade única de você ganhar muita grana na Papum. O link está na descrição. Entra em contato com a turma aqui, que a hora é essa. Papum, crédito na hora para você. E, ó, está precisando de empréstimo aqui em Belo Horizonte, região, Crucilândia, região e São Paulo e região? Chama aqui na Papum. Bom, e não posso deixar de falar com vocês da melhor empresa de motorveg do Brasil. Falou de motorveg? Falou dela. Importadora elétrica Brasília. Há mais de 70 anos atuando no mercado e é a maior parceira dos motores vegas. Gente, a gente atende a indústria, o agronegócio, a mineração, a construção civil e muito mais. E, ó, detalhe importante. Preço de qualidade, com produto de qualidade é com a gente. Ah, rap, mas eu não estou precisando de motorveg não. Estou precisando de alguns produtos elétricos. Então, eu também te atendo. A minha loja é enorme. Então, se você precisa do atendimento ao lar, aquele fio, tomada, isso, eu tenho a solução para você em Importadora Elétrica Brasília. O link está na descrição. Não joga fora essa oportunidade. Vem com a gente que aqui eu te garanto uma prestação de serviço única em Importadora Elétrica Brasília. Bom, Milito, gente, tem um desafio forte pela frente e eu acho que o torcedor atleticano ou compra a ideia do Milito ou compra que ele é o nosso treinador. Não estou dizendo, vamos deixar isso muito claro, não estou dizendo que você não possa tecer suas críticas. Não estou dizendo que você não possa criticar substituições. Eu mesmo fiz uma crítica aqui no início do vídeo. Eu acho que ele tem essas três variações que ele está fazendo. Eu acho que está prejudicando um pouco o time. Mas nós temos que estar do lado do cara. Por que que eu falo isso? Eu deixei isso mais para o final. Ainda tem mais três assuntos para a gente tratar aqui. Mas por que que eu deixei isso mais para o final? Pelo seguinte motivo. Cara, o Milito, ele é um bom técnico. Ele é um cara que ele é dedicado ao Atlético. Ele é um cara que trabalha sério. Ele tem os seus problemas? Tem. Ele tem os seus problemas. Não acho que o Milito é um santo. Ele não é um santo. Há pessoas no Atlético que gostariam de ver ele longe. Mas a questão nesse momento não é apenas do jogo que está diante da gente. É uma questão de longo prazo. Ou nós apostamos no longo prazo ou nós vamos estar fadados como atleticanos a ficar a vida inteira. Oscilando e oscilando mais para baixo do que para cima. Ganha o título, oscila para baixo, para baixo, para baixo. Ganha o título, oscila para baixo, para baixo, para baixo. Para a gente ficar oscilando entre ganhar um título, ganhar um outro título. E ficar igual o Palmeiras. Ganha título, ganha título, ganha título, ganha título. Porque o Flamengo é assim. Ganha título, não ganha. Ganha título, não ganha. Ganha título, não ganha. O Galo é assim. Ganha título, não ganha, não ganha. Aí esse ano quem sabe ganha título, senão ele não ganha de novo E a nossa história é 13 ganhou título, 14 ganhou título 15 não ganhou título, 16 não ganhou título, 17 não ganhou título 18 não ganhou título, 19 não ganhou título 20 não ganhou título, 21 ganhou título 22 não ganhou título, 23 Essa é a história do Atlético Então ou nós, torcedores, mudamos a nossa maneira de pensar Fazemos uma reformulação mental E falamos assim, caralho, nós precisamos de um trabalho de longo prazo agora Então vamos apostar no técnico Vamos apostar no que ele acredita Porque ele tem pouquíssimo tempo de trabalho Ou nós vamos definhar O trabalho do Milito, gente, desde que os jogadores voltaram Não é ruim Então nós temos que comprar esse boi Chegou a hora da gente virar e falar assim Vamos comprar a ideia do cara Que a diretoria comprou Tem gente na diretoria que não gosta dele? Tem Tem gente que talvez gostaria de ver ele fora, com certeza Só que ou nós compramos a ideia do cara Ou a gente vai continuar nisso que eu mostrei pra vocês Ganhando alguns títulos E depois, ó, ladeira abaixo Eu quero ser igual o Palmeiras Ganha título, ganha título, ganha título, ganha título Não preciso ganhar o maior de todos, todos os anos, não Se um ano é Copa do Brasil, outro é Libertadores, outro é brasileiro Eu estou mega satisfeito Imagino que você também Então o que nós precisamos disso é disso agora Confiar no trabalho de um técnico que é trabalhador Que é um cara sério, que é um cara honesto Que é um cara digno e que tem caminho pra crescer Bom, vamos falar agora da receita, né? Que caiu Receita do Atlético vai cair aí Por quê? Porque o Atlético planeja Ficar pelo menos esse jogo contra o Fluminense E ainda, talvez, o primeiro jogo da volta Contra o São Paulo Gente, é o seguinte O Atlético vai ficar sem jogar Eu mostrei já o calendário pra vocês da sequência difícil O Atlético vai ficar sem jogar contra o Fluminense Vai ser no Mineirão Então a renda, mesmo que o Mineirão lote É uma renda baixa pro Atlético Não vai ser uma renda alta Não, mesmo que lote não Porque se lota Dá mais de 45 mil, 50 mil Que não é a média do Atlético histórica A média do Atlético histórica é 33, 34 mil Histórica em campeonatos brasileiros Depois vocês olham o que vocês vão ver Se o Atlético consegue meter mais de 40 mil contra o Fluminense Nós vamos ter um acréscimo também maior E a negociação com a Minas Arena acaba também ficando melhor Mas um outro ponto É que nós vamos ter uma queda de renda O planejamento do Atlético é de qualquer maneira Se Deus iluminar o Atlético E a grama pegar bem agora Com as mudanças que estão sendo feitas O Atlético voltar no jogo de volta Contra o São Paulo no dia 12 Só que antes do jogo de volta contra o São Paulo no dia 12 Tem um jogo contra o Grêmio Que foi adiado, que era aqui Esse jogo contra o Grêmio O Atlético também planeja que seja no Mineirão Então se a CBF realmente Naquela meiuca ali Tá certo? Do dia primeiro ao dia 12 Que são 12 dias que nós não teríamos de futebol Marcar os dois jogos do Atlético E a intenção é essa De todos os clubes que estão com o jogo a menos Resolver em setembro A ideia é essa Não estou dizendo que será assim Vamos deixar isso claro O Atlético faz mais um jogo fora Que aí seria Fora da Arena Que seria contra o Grêmio Também no Mineirão Aí o próximo jogo Contra a equipe do São Paulo Volta da Copa do Brasil No dia 12 Sei lá, dia 12 Aqui 28 Agora dia 12 Aí sim Seria Na Arena MRV Bom, esperar a cena dos próximos capítulos Ver como é que vai ser O desenrolar desse negócio E o Galo, hein, gente Que recusou uma proposta De 50 milhões 54 milhões Pelo Alisson Tá na tela O Atlético rejeitou uma proposta do exterior Pelo atacante Alisson Ainda segunda por o Itatiai A oferta de 9 milhões de euros Cerca de 54 milhões Pelo jogador de 18 anos Um dos clubes de olho é o Everton Jogador também desperta interesse De equipes do Oriente Médio Tem contrato com o Galo Até o final de 27 Com multa recisória de 60 milhões Lucas Tanak também confirmou O Galo recusou a primeira proposta Gente A informação que a gente tem É que o valor pedido é maior Eu tô apurando pra vocês E devo trazer no vídeo do almoço Tá? De quanto que o Atlético gostaria de ter Pelo Alisson nesse momento Muita gente achou que foi ruim Olha Essa história que o Atlético aprendeu Com o Savinha tramela Tá? Quem tá falando isso aí É tramela Ah, não Mas a pessoa me disse isso Beleza Ela tramelou pra você Ela tramelou pra você Eu vou te explicar o porquê O Atlético não vendeu Eu escutei da boca do desbona O Atlético não vendeu o Savinha Porque a Ah, não A gente não sabia Que o Savinha tinha um preço de mercado Se a gente achar Não O Atlético vendeu o Savinha Por pura necessidade Não tinha esse dinheiro Pra pagar nada E o dinheiro foi à vista Foi só por isso O Atlético sabia sim Que o Savinha valia mais Sabia sim Que poderia ganhar mais Mas tinha todo o imbróligo Da questão do Diamond Que não saia de jeito nenhum Que a multipla não pagava Tinha o problema de dívida Que tava assolando E a SAF do Atlético ainda não estava pronta Pra ser executada E quando o Savinha foi vendido em 22 Não é em 23 como muitos pensam Em 22 O Atlético não tinha nem SAF pronta E a coisa tava ficando assim Histérica financeiramente Então é isso O resto é conversa O resto é conversa Não vendeu por conta disso Não tinha dinheiro pra pagar açougueiro Não tinha dinheiro pra pagar o cara que corta grama Essa é a grande realidade Bom, e aí eu falei pra vocês o seguinte Vem trazendo essa informação Já há algum tempo Se o Atlético passar do São Lourenço E passasse na Copa do Brasil como passou O Atlético iria fortalecer a sua busca no mercado E sim O Atlético Conversei com uma pessoa ontem E a pessoa me garantiu Que sim O Atlético conversa com alguns jogadores Que são quebradores de linha Que jogam pelo lado esquerdo do campo Mas também fazem o lado direito Mas que jogam pelo lado esquerdo do campo Não é uma conversa fácil O Atlético não está disposto a colocar dinheiro O Atlético quer o empréstimo Com o passe fixado E essa pessoa me diz Tem dois, três jogadores Que nós estamos de olho E estamos conversando já há algum tempo A janela fecha dia dois O Galo passou A coisa esquenta E isso que foi a pessoa me diz Tá bom? Então sim Há a possibilidade do Atlético Fazer mais uma contratação Mas bom É esperar as cenas dos próximos capítulos Não é mesmo? E aí? Você acha que o Galo tem que contratar mais um jogador? Muita gente pede um meio armador Eu acho que meio armador não existe no mercado Agora ponta Jovem Habilidoso Que pode ajudar o Galo? Ah, isso existe E ó Não esquece hein Hoje tem palpite Betano Gente, a Betano é sensacional Porque ela te dá até mil reais de bônus E não esquece de utilizar o meu código Do canal Vinegro Tá no primeiro comentário fixado Deixa eu te explicar uma coisa Com esse código Você pode ganhar até mil reais de bônus O mínimo é cinquenta O máximo é mil E como é que eu ganho esse bônus? Rap, é fácil? Primeiro cadastro, primeiro depósito Utilizou o meu cupom Você já tá aí com a possibilidade Fez o depósito? O dobro do valor Até mil, mínimo cinquenta E você ainda ganha uma free bet de vinte Tamo junto? E hoje tem essa daqui ó Flamengo versus Bolívar E São Paulo versus Nacional de Motividel Eu vou de São Paulo E vou de Flamengo Que eu acho que é o que vai dar, viu? E aí E vou de Bolívar, perdão Mas o Flamengo é quem vai passar É hoje É Libertadores E aí? Quero a sua opinião Tamo junto Deixa o like Se inscreva Ative o sininho de notificação Valeu Tchau Fui Tchau Tchau